Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado Então acessa agora o portalcriardeias.com E no vídeo de hoje você vai conferir um aplique invertido Sim, vamos fazer o passo a passo desse aplique que você pode aplicar em qualquer lugar Na sua bolsa, na sua calça, na sua blusa, na sua jaqueta, na sua carteira, enfim Fica ao seu critério Então roda a vinheta Então para esse tutorial vamos precisar de dois retalhos do mesmo tamanho E esse tamanho aqui é 16x10, tá? 19x10, tá? Os dois E aqui eu tenho outro retalho também que é mais ou menos de 13x11 Então 13x11, ok? E iremos fazer um aplique invertido Como que vai ser o aplique invertido? Eu vou colocar aqui, ó, o meu retalho, tá? Lembrando que para fazer esse aplique invertido a gente vai precisar de tecidos diferentes Então o tecido que você usar para um projeto não pode ser o mesmo para utilizar na próxima costura Então vai ser dois tecidos diferentes, um liso e um estampado O aplique vai ser feito com estampado e a base vai ser feita com o tecido liso Combinado? Pode ser também ao contrário Aplique feito com tecido liso e a base feito com tecido estampado não tem problema também, ok? Então aqui eu tenho a minha base E eu vou colocar aqui, fazer um retângulo, tá? Para vocês entenderem o processo que a gente vai fazer Claro que no decorrer dos próximos vídeos aqui do canal Eu vou fazer com outros tipos de desenhos, tá? Então deixa aqui nos comentários qual é o desenho que você quer Para mim aplicar essa técnica Hoje a gente vai fazer um quadrado bem Um quadrado aqui Para a gente fazer o nosso aplique invertido Lembrando que esse aplique invertido você pode aplicar essa técnica em qualquer lugar Em qualquer projeto A partir daí fizemos a nossa marcação Aqui pode ser qualquer desenho, tudo bem? Então eu fiz um desenho de um quadrado Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um coração Pode ser qualquer tipo de desenho, combinado? Eu fiz um quadrado para ficar mais fácil para você fazer aí do outro lado Feito isso, vamos passar uma costura reta em volta dessa marcação aqui Depois de feito isso, eu vou fazer uma margem aqui, ó Por dentro de mais ou menos meio centímetro Você pode fazer esse X assim Aqui você vai fazer até o finalzinho aqui da costura Claro que não vai pegar na costura, por quê? Porque senão vai cortar a linha Então faz bem perto da costura, ok? Então, ó, vai ficar assim bem perto da costura E agora sim Vira essa peça, ó Assim, você vai colocar ela aqui por dentro E vai pegar aqui a outra parte E vai colocar aqui por dentro, ó Tá vendo? E aí você vai unir ponta com ponta E ponta com ponta E vai abrir aqui, ó Tá vendo? Assim Se você quiser passar o ferro aqui Pode passar Não tem o menor problema Combinado? A partir daí Você vai pegar o nosso tecido, ó Aqui E vai colocar ele aqui por cima Tá vendo? Não se preocupe se tem as rebarbas de tecido Que a gente vai aparar depois Feito isso A gente vai alfinetar Nosso tecido interno Né? O tecido é daqui de baixo Na nossa peça Depois de alfinetado Você vai passar uma costura reta Ou uma costura decorativa Em volta desse quadrado Ou do desenho que você estiver fazendo Aí do outro lado Eu vou usar o ponto três pontinhos Depois de feito Ele fica assim Agora vamos tirar o alfinete aqui Certo? Vamos tirar essas Rebarbas de linha Que tem aqui, né? Esse excesso de linha Que tem aqui A partir daí A gente vai vir nessa costura Pelo avesso E vamos cortar Mais ou menos Um dedo Acima da costura Ok? Então é só vir E aparando O tecido aqui, ó Lembrando que é só O tecido Que tá Costurado Que é o nosso aplique Não é o tecido Da base Combinado E agora A gente pode finalizar A nossa base Que é Passar uma costura reta Em volta da peça Pra continuar O nosso projeto Certo? Então aqui Digamos que Seria uma bolsa Alguma coisa do tipo Aí aqui Eu ia colocar O zíper Eu ia continuar O meu projeto Ok? Como não é Nada Como aqui É só um teste Pra gente fazer Um aplique invertido Eu vou passar Uma costura Em volta Da peça Todinha Eu tô usando O zigue-zague Ok? Você pode usar O ponto Que você quiser Aí do outro lado Aqui eu fiz a finalização Do tecido Com uma linha Mais escura Pra você Ver aí do outro lado O que eu estou fazendo Normalmente Essa costura Em volta Da peça Eu faria Com a mesma cor Da peça Então aqui Eu faria Com um azul Clarinho Ou um branco E essa costura Decorativa Que eu faria Com uma linha Ou de bordado Ou com uma linha Diferente Combinado? Então aqui Eu posso fazer Isso aqui Um bolso Eu posso Aplicar isso daqui Numa peça Se eu quiser Eu posso até tirar Fazer assim Ó E fazer um aplique Em uma outra peça Ok? Então eu poderia cortar Aqui e fazer a costura Só em volta Da peça Que eu acabei De fazer Certo? Então Esse daqui É um aplique Invertido Com um acabamento Por quê? Porque aqui A parte Da frente Ela tá Feita O acabamento Entendeu? Por isso Que a gente Chama Essa técnica De aplique Invertido Depois desse Mega tutorial Deixa aqui nos comentários Se você ficou Com alguma dúvida E o que você achou Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você gostou Qual dúvida Que você ficou Deixa tudo aqui Nos comentários Combinado? Deixa muito like Se você gostou Desse vídeo Compartilha com todo mundo Que você conhece E se você é novo Por aqui Já clica aqui No botãozinho vermelho Para fazer parte Da família Que só vem crescendo Me segue Em todas as redes sociais Porque lá tem dicas Exclusivas Somente para seguidores Então eu te vejo lá Viu? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma